Putz, que bosta, ainda tomou e eu morro na boca da outra luta. Não, mas eu dei um morrinho mais ou menos. Você quer um morrinho mais ou menos? Eu quero um morrinho mais ou menos, eu dei um morrinho mais ou menos. Eu quero um morrinho mais ou menos. Eu quero um morrinho mais ou menos. Eu quis dar um morrinho mais ou menos. Mentira, você conseguiu. Não é um soquinho mais ou menos que tu ia dar? Eu não quero me, tipo, distandir o músculo, entendeu? Ah, foi um soquinho mais ou menos.